Hoje é sexta-feira e como de costume, o SB Notícias traz boa música pra você. A gente vai agora ao vivo com o repórter Gabriel Pires, que está com a banda Distintivo Blue, grupo que nasceu em 2009 e segue na ativa no cenário musical aqui de Vitória da Conquista. Boa tarde, Gabriel. Oi, Mário. Muito boa tarde. Boa tarde pra você que está nos acompanhando aqui no SB Notícias, primeira edição. É isso, música boa. A gente está aqui com a banda Distintivo Blue, banda que desde 2009 faz sucesso aqui em Vitória da Conquista, Plácido Oliveira, Weldon França, Plácido no violão e Weldon aqui na gaita, né? É isso, Weldon? Gaita e violão de aço de guitarra também que eu faço na banda, né? E é um trabalho aí desde 2009, tocando aqui em Vitória da Conquista? Com certeza. Plácido vem desenvolvendo um trabalho muito bonito, né? Pro âmbito artístico, cultural de Vitória da Conquista e pra mim é um prazer, um privilégio estar tocando e fazendo parte da Distintivo Blues. Plácido, e esse nome, ele vem de onde? Qual é a ideia dele? Bom, esse nome vem de um amigo nosso, Ludo Blues, que ele costumava dizer, uma expressão dele, né? Distintivo Blue, a pessoa que tem o Distintivo Blue é aquela pessoa que tem a iniciativa de fazer as coisas, que curte o Blues, que segue... é como se fosse um estilo de vida. E também tem aquele trocadilho com o próprio nome, né? Distintivo Blue, Blue é um Blues que não é aquele convencional que todo mundo tá acostumado, aquela história de, ah, cachaça, bebedeira, aquelas temáticas de sempre. A gente tem outras bagagens musicais também e aí a gente coloca essas temáticas todas no nosso Blues sem se prender muito aos rótulos. A gente tem a fórmula, mas não precisa se prender ela tão a finco assim. E dentro dessa bagagem musical que você citou está o rock, o country. Country, rock and roll e a música que a gente escuta desde sempre, né? A gente foi fisgado por essa linha, essa tríade aí. Mesmo que a gente conheça outros estilos, por exemplo, eu já desenvolvi uma pesquisa com o Luiz Gonzaga e tal, mas o Blues, o rock and roll, o country é aquela coisa que a gente treme quando escuta e quando toca, né? Não tem como fugir. E então a gente vai colocar a tela pra temer, o pessoal que tá em casa pra tremer e ouvir mais uma música. Bom, essa aqui se chama O Andarilho. Noite escura, vento e chuva, rua sem ninguém Não devia estar só, mas podia ser pior, esperar quem não vê Todo mundo girando Falando, sorrindo, cantando E ele sempre só Já cansou de chorar É difícil sorrir Desistir de amar É mais fácil fugir Aqui com a gente, Distintivo Blue Blue rock, country, faz parte aí da arte desses músicos aqui de Vitória da Conquista. Mário, eu volto com você, mas daqui a pouco a gente tem mais Distintivo Blue aqui no WESB Notícias. Pois é, Gabriel, muito obrigado. Continua por aí. Daqui a pouco a gente chama você mais uma vez. Agora a gente volta mais uma vez ao vivo com o Gabriel Pires, que está com a banda Distintivo Blue Hoje fazendo um som incrível de primeira qualidade pra gente aqui nessa sexta-feira. Gabriel! Sai de dentro do meu peito É pra você que eu fiz essa canção Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Oi, Mário. Distintivo Blue aqui com a gente nesta sexta-feira. Eles que cantaram agora essa música chamada Planalto da Conquista. Conta a história dela pra gente, de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu esse nome. Bom, antes de mais nada, dizer que essa música é um clássico do Rock Conquista, da época da Zé dos Cafés, que meu amigo aqui, o Maldão, era líder dessa banda, uma banda lendária aqui de Conquista. Então, conta a sua história aí, meu jovem. Bom, essa música, de repente, ela tá na segunda pessoa, né? Porque há muito tempo faz que eu não te vejo. Você pode dedicar essa música pra qualquer uma outra pessoa, uma namorada, mas tem uma alusão também que eu fiz da Vitória da Conquista, quando eu falo assim, dali do alto, do alto do Planalto da Conquista, a vista muito mais bonita pro lado da Chapada Diamantina. Então, a música tem essa visão, né? De resgatar mesmo assim, essa coisa de conquistência, né? Essa coisa do Planalto aqui, da Conquista, né? Que já estamos bem próximos aqui da Chapada Diamantina. E, de repente, uma música que... uma canção de amor, né? Que você dedica pra uma pessoa, né? Que te abandonou, que te deixou, mesmo, na segunda pessoa mesmo. A gente tava conversando aqui, né? O Distintivo Blue não se apresenta neste final de semana, mas o Plasto tem show marcado. Sim, hoje eu toco no restaurante O Marinheiro, a partir das sete e meia, e amanhã eu toco no Espetinho Avenida, lá em Belo Campo. Dessa vez eu solo, mas volta e meia toca, por exemplo, eu e o Eldon, eu e o Nath Itali, o baterista. Abraço, Nath. Mandou, por sinal, um abraço pra todos vocês da TV UESB. Então, a gente tem vários subprojetos dentro da banda, né? A banda já teve vários instrumentistas diferentes e sempre tinha esses subbandas, vamos supor, dentro da Distintivo. Pra gente estar sempre circulando. Ó, pra finalizar essa participação nossa aqui, porque vocês vão encerrar o jornal ainda, eu queria que você cantasse uma música que não pode faltar no show de vocês, aquela música especial que o pessoal levanta, que o pessoal brinca, canta. Bom, a gente vai tocar, então, aqui uma música chamada 12 Horas, foi lançada lá em 2014 no Alvo Orgânico, por sinal, a discografia toda nas plataformas aí, bora, rodão. Mário, eu volto com você. Obrigado, Gabriel. Eita aí, o som da banda Distintivo Blue. Bom, a partir da próxima segunda-feira, estarei de férias, mas muito em breve a gente se reencontra por aqui no UESB Notícias. Nossa edição de hoje chegou ao fim, e pra rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras informações no UESB Notícias, segunda edição, às seis e meia da noite, com o Marcelo de Souza. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde, um excelente fim de semana pra você. E a gente encerra com o som da banda Distintivo Blue. Até mais. Eu preciso... É demais, doze horas contigo... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... O que eu pensei É demais, 12 horas contigo